Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Câmara de Vereadores Chitapes realizará nesta terça-feira, 9 de outubro, mais uma sessão extraordinária. Na ordem do dia, será debatido o Projeto de Lei nº 034, de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. A sessão extraordinária será realizada no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe! Música 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 Música